Olá, planilheiros! Seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui da série Power BI Desktop. Nessa videoaula, nós vamos fazer uma pesquisa online utilizando o Google Planilhas. Isso mesmo, a gente vai conectar o Google Planilhas ao Power BI e dessa forma a gente vai automatizar uma pesquisa, utilizando, é claro, os formulários do Google. Então, vamos a mais uma videoaula! O intuito dessa videoaula é ensinar vocês a conectar o Google Planilhas ao Power BI. Mas, é claro, para isso você também tem que saber um pouquinho do Google Forms. Então, vou te ensinar um pouquinho do Google Forms agora, dos relatórios, dos formulários do Google e aí, logo depois eu ensino como é que isso está ligado com o Google Planilhas e aí, por fim, conectar no Power BI. Ok? Dessa forma, a gente vai ter, através dos formulários do Google, gratuitamente, uma pesquisa que vai ter um painel online ligado a esse formulário. Então, vamos lá! Para isso, a gente acessa aqui, docs.google.com/.forms. Ok? Então, acessei. Pronto. Eu já tenho um modelo aqui. Ok? Se você não tiver o modelo, você pode vir aqui em branco e criar um do zero. Também é necessario ter uma conta do Google. Então tem um Gmail para você acessar e aí sim conseguir fazer. Bom, se você ainda não tem essa conta do e-mail, vai lá, cadastra, faz uma conta do Google e do Gmail. E se você não estiver alugado ainda, faz o login e acessa aqui o docs.google.com.br. Eu já vou usar o modelo que eu já fiz aqui, já deixei pronto para adiantar aqui a nossa vida. Vou acessar ele aqui. Pronto, está aqui. Aqui, pesquisa de satisfação do planilheiros. São algumas respostas aqui bem simples, como data de nascimento, como conhecer o planilheiros, minha situação no mercado, você já participou de algum treinamento, tem interesse, já se inscreveu no canal do planilheiros e qual o seu estado. É muito importante que vocês respondam. Aqui na descrição dessa videoaula tem esse link dessa pesquisa. Responda essa pesquisa, porque quando vocês forem fazer, aí praticar, é claro, o arquivo dessa videoaula também está disponível lá no planilheiros.com.br. Quando vocês forem fazer, então, colocar em prática, vai ter mais uma resposta. E aí, colocando a resposta de todo mundo, a gente vai ter aí um mundo de informações e vai conseguir fazer com que o painel fique mais robusto, contenha mais informações. Então, não deixe. Antes de iniciar, vai lá na descrição do vídeo, responde a pesquisa e volta para cá. Ok? Bom, então, tenho aqui este formulário, que eu já fiz o formulário. Você pode fazer o modelo que você quiser aí também. Bom, agora eu posso vir aqui, do lado tem respostas. Clico em respostas. Está vendo esse ícone verde aqui, ó? É criar planilha? Vou clicar nele. Criar uma nova planilha. Pesquisa de satisfação, planilheiros, resposta. Eu vou colocar planilheiros aqui, dois, resposta. Porque eu já tinha criado um lá. Então, vou criar aqui. Pronto, já criou uma planilha lá no Google Planilhas. Essa conexão do Power BI com o Google Planilhas, ela tem que ser uma conexão com uma planilha simples, de apenas aqui, um arquivo como esse, de apenas uma planilha, ok? Não com gráficos, não com várias planilhas, ok? É uma conexão que a gente vai fazer, você vai ver, via web. Então, ela não tem um plugin específico ainda para a gente conectar. Então, dessa forma, dá para fazer, mas não abuse, ok? É uma forma ainda beta de fazer. Bom, fiz aqui, eu não tenho nenhuma resposta. É claro, agora eu vou vir aqui e vou incluir algumas respostas, ok? E aí a gente retorna, depois que eu incluí, e continua fazendo o painel. Pronto, pessoal. Agora eu já incluí aqui algumas respostas com dados aleatórios, só para a gente ter informação para gerar no painel. Então, antes da gente ir para o Power BI e conectar o Power BI aqui, as planilhas do Google, tenho dois passos muito, mas muito importantes que vocês precisam fazer para que dê certo. O primeiro deles é clicar neste botão azul, compartilhar. Você vai vir aqui em receber link compartilhável. Vai clicar aqui, ó, nesta setinha, mais, e vai colocar esta opção, ativado qualquer pessoa com link. Ou seja, qualquer pessoa com link, ela não vai precisar fazer login para ela acessar essa planilha de respostas, ok? Então, esta opção que dá certo você conectando com o Power BI. Vou clicar em salvar. Pronto, concluído. Primeiro passo, concluído. A gente já fez. Segundo passo, clicar aqui na guia arquivo e vir aqui em publicar na web. O meu já está publicado, não tem problema. Mas o de vocês vai aparecer o seguinte aqui, ó. Publicar. Você vai clicar em publicar e pronto. Vai copiar este link. Vai guardar este link. Este link aqui você vai colocar lá no Power BI, ok? Então, agora a gente vai no Power BI. Você vai baixar isto aqui lá do planilheiros, ok? Vou vir aqui em página inicial. Obter dados. Vou clicar aqui em web. Dei um duplo clique. Ctrl V. Vou dar um ok. Ele já vai conectar lá com o Google. Vai puxar as tabelas que existem naquele arquivo. Esta tabela zero que possui os dados, está vendo? Os dados estão aqui, as quatro respostas. Vou clicar em editar. Clico em editar. Ele trouxe aqui. Já vamos mudar o nome desta consulta para F. Dados. Pesque. Enter. Vou excluir já estas duas primeiras colunas. A primeira sempre vem vazia, normal. Remover colunas. E vou promover aqui o cabeçalho. Clico aqui. Usar a primeira linha como cabeçalho. Pronto. Esta indicação de data e hora é a hora que a pessoa respondeu. Vou clicar aqui. E vou converter para data e hora. O segundo eu vou converter para data. E o restante é só texto. Mas o último ele está só o estado. Eu vou fazer aqui uma coluna personalizada. que vai ser a minha localização. Para que dê certo lá no meu mapa, já estou prevendo colocar um mapa que vai ficar legal, eu vou colocar o seguinte aqui. Eu preciso colocar o vírgula BR para dar certo. Então, qual estado? E comercial. Aspa. Vírgula espaço. BR maiúsculo. Fecho aspa. Ok. Pronto. Tenho aqui a minha localização. Vou colocar o tipo aqui como texto. Vou clicar página inicial. Fechar e aplicar. Agora ele vai carregar estes dados. Ok. Vamos vir aqui nos nossos campos de visualização. A primeira coisa que eu vou fazer é nova medida. Botão direito aqui. Nova medida. Vai ser .nrespondents. Igual. Vai ser uma count rows. Eu vou contar a quantidade de linhas da minha tabela F dados. Se cada linha é uma resposta, é só contar a quantidade de linhas para a gente saber a quantidade de respondentes. Ok. Então, vou colocar aqui. Vou modificar aqui para cartão. Quatro respondentes. Vou colocar aqui no canto. Além disso, vou clicar aqui em localização. Vou vir em modelagem. E essa categoria de dados que está não categorizada, eu vou colocar estado e província para ele entender que isso aqui é uma localização de um estado. Ok. Vou trazer isso aqui para cá. Automaticamente, ele já puxa o mapa. Está vendo? Vou colocar este mapa aqui no canto. Pronto. E vou trazer número de respondentes para valores deste mapa. Para tamanho aqui. Está vendo? Rio de Janeiro é o que tem mais respondentes. Espírito Santo tem um. Ceará também tem um. Pronto. Isso aí está pronto. Agora, eu quero saber como as pessoas conheceram planilheiros. Trago para cá. Vamos colocar número de respondentes aqui também. E vou colocar este gráfico de rosca. Ok. Pronto. Tem um gráfico de rosca aqui. Vou aumentar ele um pouquinho. E vou vir aqui no rolinho. Rótulo de dados. Vou colocar ângulos. Para eu saber a quantidade de pessoas. Vamos aumentar um pouco aqui também. Isso. Para saber. Também é da onde vem. YouTube. Pesquisa Google. Empresa. Amigo. Vou dar um CTRL C. Um CTRL V. Pronto. Já tenho aqui um gráfico igual. Vou redimensionar o mapa. E vou vir aqui. Vou tirar como conheceu planilheiros. E vou colocar. Vamos ver aqui. Minha situação no mercado. Trazer para cá. Pronto. Desempregado. Negócio próprio. Estudante. No empregado. Ok. Além disso. Vamos vir aqui em cima. Trazer número de respondentes. Eu quero fazer um de colunas aqui em cima. Deixa eu ver. Número de respondente. Deixa eu ver. Já participou de algum treinamento. Vamos trazer para cá. Metade sim. Metade não. Vamos colocar aqui. Rótulo de dados. Vamos aumentar um pouco esse rótulo de dados. Pronto. Tenho aí meu painel bem simples. É claro que há N possibilidades. Se você tem aí uma empresa de pequeno ou médio porte. Isso aqui é totalmente gratuito. Tanto o Google Planilhas quanto aqui o Power BI. Você pode utilizar. Ok. E aí você pode usar para N pesquisas. Mas antes disso. Vamos ver se está funcionando. Vamos lá incluir naquele formulário mais uma resposta. Vamos ver aqui. Se ele já vai ser incluído aqui na hora que eu atualizar. Meu Power BI. Então vou pegar o link aqui. Incluir aqui. Mais um. Mais uma aba. Ctrl V. E Enter. Pronto. Agora vou colocar aqui uma data de nascimento qualquer. 1 do 10 de 1991. Conhecer o Planilheiros pelo Planilheiros mesmo. Pelo site. Situação. É empregado. Já participou de algum treinamento? Sim. Tem interesse? Sim. Interesse no treinamento presencial? Não. Online? Sim. E o estado? Vamos colocar o estado que a gente não colocou ainda. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver. Mato Grosso do Sul. Pronto. Enviar. A resposta já foi enviada. Já foi incluída aqui na planilha também. E agora a gente vem aqui no Power BI. Vamos atualizar para ver se ele vai mudar de 4 respondentes para 5 respondentes. Pronto, pessoal. Ele já atualizou aqui. 3 e 2. Às vezes ele tem um delay mesmo de alguns segundos, um minutinho, mas é coisa pouca. Ele já vai incluir aqui no meu mapa também. Mato Grosso do Sul. Está vendo? Mais uma pessoa. Então, essa foi mais uma videoaula. Se você gostou, não se esqueça. Lembre de curtir aqui, compartilhar e se inscrever no nosso canal no YouTube. Até uma próxima, pessoal!